Então esse ano a gente resolveu vir no evento de Halloween, mas não tem mais a fazendinha perto de casa né, a gente está no meio da cidade e aí eles fazem um evento de Halloween aqui nesse terreno, eles montam um cenário, tem pumpkin patch né, as abobras, tem as casas de terror pra visitar mas é apertadinho no meio da cidade assim, é, outra vibe do que era lá em New Jersey, mas vamos ver, olha o pumpkin patch olha, dá pra ver uma casinha mal assombrada ali, as montanhas ao fundo fazendo charme, as montanhas estão começando a congelar olha aquela moto ali ó, com a caveirinha olha, pumpkin patch, vários eventos pra ver, mal assombrada ali vamos pro pumpkin patch já rasparam um pumpkin patch, tá vazio o filho, você vai estar em essa casa agora? o que é isso? o que é isso? a espécie o que é isso, o que é isso? Vamos! Vamos! Vamos primeiro Sofia, você é o herói! Vamos! Vamos! Oh no! Vamos! Vamos! Into the castle! Sofia, é só uma casa de potência! Vamos! Muito maneiro o fogãozinho, tio! Botar a luz aqui! Vamos! 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 Acho que é seis horas, agora que começa a casa dos terror! Vamos! 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 one-�! E aí, E aí, E aí, E aí Ok? Go, go, go! Do you want me to help you? Just go! Ha, ha, ha! Oh, spooky! I'm never going in there ever again! Arthur, put it back. Go, go! Where are we going now? Let's see! Maneira Krypta! I love this beautiful fire. That's really my desire. There, like a magic house. You see? Go, go, go! What? Magic! Ooh! Ooh! Daddy, how do you say? No decorations! Ow! I love you! 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 Vick Vamp! Vick Vamp! I love you! 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 Unicorn! 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 Ooh! Spooky stuff! Wow! A cadeira dela! Sofia quer deitar aqui! And then he gets zapped! Oh! Baba so funny! Hello everybody! It is I, Mavapensa, back! Leave along if you know the words! Baita! 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 Fuckin' Futs up! Baita! 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 Legenda Adriana Zanotto